Bom, continuando aqui, novas armas e melhoramentos, né, nas armas, o Molotov pode ser craftado pelo jogador Ah, só pode jogar os zumbis no fogo, né Você consegue encontrar o Compost Ball, né, nos inimigos, e ela só usa munição de Steel e Flaming Arrows, né, você consegue usar nelas Tem armas, sons diferentes, né, etc Todas as armas tem uma mira in e mira out, né, também dá sua... Quando você pega a arma, né, você empunha ela na sua frente, né, faz um barulho e quando você coloca a sua arma normal, assim Você geralmente tem no jogo lá, você pega a tua arma normal, certo, ela tá na tua mão, assim, bobão Quando você aperta o direito, ele coloca a mira, né, na frente, você olhando nos iron sights dela, né Ou seja, vai fazer um som dessa transição de colocar na frente e voltar É basicamente isso Local impact sounds for distant shots carried Ou seja, você vai perceber, né, quando alguma coisa acerta, alguma outra coisa, né Ou seja, você vai conseguir descobrir, né, quando você acertou um tiro à distância O arco melhorado, o crossbow e a mira, né, foi das iron sights, né, quando você coloca novamente a arma na frente No longer shows crosshair, não aparece mais a mira, né Ou seja, aquela bolinha do lado da arma Que parece a metragem, né Todas as armas... Ah, quando você não mira a arma, né, quando você não coloca a arma na frente, né, você aperta o botão direito, né, você deixa a arma normal Quando você tivesse trocado a arma normal Toda arma agora tem uma mira, né, desse jeito Ou seja, e essa mira é bem menos, né, que você vai acertar alguma coisa Uma mudança de forma geral, né, pra todas as ranged weapons, né Minibike improvements, vamos ver Minibikes now show minibikes, agora aparecem no mapa, né, um ícone Ah, a person will actually place in the chest Todo mundo que colocou... ou a taxa... Toda vez que toda pessoa que colocou o chassi no chão ou colocou um cadeado Na... 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 na minibike vai aparecer no seu mapa agora onde a minibike está Todas as peças... todas as peças das armas que você faz agora foram diminuídas, né Fix the minibike vanishing from falling... Ah, isso aqui é uma coisa que eu sempre falei pra vocês É... melhoraram, né, tiraram, provavelmente, arrumaram, né A minibike sumindo, né, ou caindo através do mundo Isso aqui é legal De forma geral, esses três aqui estão falando que o jogo vai dar mais menos bugada, né Com relação a... quando você tá andando com a moto, etc, né E também tem uma parte de... do stealth, né, da... da... da minibike Que faz aquele barulho, como vocês sabem, né, no canto direito da tela, assim Tinha escrito noise, né Aí vai... quando você abria, né, o menu da minibike, aparecia lá o noise Adicionou Ah, broken jitter bees, blá blá blá, new rest texture, for new best character Iron bars on the center, then arcade dive, blá 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 Togles invisibility mode, single player only, keypad divide, né, ou do teu lado direito do teu teclado aí, provavelmente, né Você vai apertar pra ficar invisível, single player only, né Blá blá blá, security gate plate, mimimi Hidden stash hero shipping crate, loose containers Isso aqui provavelmente é... tem alguma coisa ali com aqueles secrets, né Que a gente tinha visto, né Mudanças, né You can now harvest plant fibers from grassy terrain blocks Você pode catar aquelas... plant fibers, né Blocos do terreno no chão, né More efficient here we go Você pode pegar mais... pode pegar bastante plant fibers Mais... com mais eficiência com marro, né Que é um negócio que você usa pra... arar o chão, né Reduzir o tempo Reduzir o tempo Quando você... are, né, o chão lá É, tem uma chance que você consegue pegar o fertilizante, né Fazendo cola não precisa mais de cooked water, né Ah, se você apertar o botão pra... plantar uma semente E apertar e segurar ele, você consegue... selecionar uma área, né Digamos assim, que vai plantar Isso aqui é bem legal Increased hit points of vending machines, né Blá 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 My node container is destroyed a bag Na conta de dropper individual items Às vezes que você destrói um loot container, né Os itens são todos dropados, né Em um... um quadradinho específico, né Overwrite mining helmet set back to one Testing set off two Ah, isso aqui eu acho que cheio que... Já não ficou um pouco tão legal Porque a luz do mining helmet, ela tinha uma intensidade de dois, né Eu lembro que no Alpha 14 A luz era um pouquinho fraca Aí no 15, a luz ficou bem grande, né Ficou dar pra ver, deu pra ver legal Só que agora eles reverteram de novo pra um a intensidade, né Pois é, né Molde bread is a science crafting item Eu tô achando que a gente vai começar a usar molde bread, né Science, que tem bastante coisa Fat zombie cops are bigger Os policiais zumbis são maiores, né De tamanho Zombie soldiers are less generals with their rocket launchers Os zumbis de soldados, né São mais... são menos generosos, né Com relação a dropar... É... lançar... lançar foguetes e afins, né As shotguns agora só tem uma esquemática, né Graças a Deus Ao invés de ficar achando a short gun Short shotgun ou a short gun normal, né Agora tudo é uma só Inclusive a amount of ammo that traders carry Inclusive... colocaram mais munição, né Que os traders conseguem segurar, né Que os traders conseguem vender Partes de menor qualidade são mais duráveis e mais efetivas Do que uma parte de maior qualidade Isso aqui é estranho, mas sei lá, né Interessante Blá, blá, blá Grass normals have 10% direction For in order to catch better spectrum and lightning Isso aqui é... luz, né Corne plants are 3 blocks high at every growth stage Other farm crops include mushrooms 2 blocks high Agora as corne plants, né São 3 blocos de altura mais altos, né Sei lá Em cada nível, né Seu Sun angle is now south east to north west Ok O ângulo do sol, né Ao invés de ser south east, né Ou seja Pra cá Norte, né Aqui o norte Sul, não Sul Leste Oeste, né Ou norte, sul East And west Que é pra cá, né Ao invés disso, né O sol O sol, né É de south east pra norte Oeste Pra cá, né O sol vai sempre tá pra cá Esperou o que tá escrito aí, né Sei lá As partes da chainsaw e algier são mais fáceis, né De você encontrar Curse a chance to find a... Poncho Poncho, né Agora... e os bellows são feitos de couro, né Poncho is named to leather poncho because the animal hide armor is the warman furry armor Ah, mudaram o nome, né Por causa que vai ter aquela... Warman furry É o skill de fur, provavelmente There are now... there are five scrap armor schematics instead of one Agora aquelas scrap armor São divididas em cinco schematics Ao invés de uma, né Quality level loss from repairs has been lowered Toda vez que você repara uma coisa, né Pode ser que a quantidade, né De níveis que a coisa perde, né Foi minimizada, né Ao invés de você ter um item level 100 Você repara e ele vai pro 80 Agora ele vai pro 90, né Digamos assim Slightly lower, slow down for bad-wired fences Esses zumbis que passam na barbed wire fence, né Eles já tem uma dificuldade... uma... velocidade diminuída, né Eles diminuíram... eles aumentaram, digamos assim Um pouco mais, né A velocidade... slightly lower, slow down, né Então eles aumentaram um pouco mais a velocidade dos zumbis Increase the availability of padlocks Padlocks... isso aqui é... Pode ser uma coisa nova que eles colocaram Mas é como se fosse um painelzinho, né É um painelzinho que tem uns botões, né Que é um, dois, três, né, quatro Como se fosse um cofre, né A gente pega aqui Faz isso aqui, ó Cola aqui Aí aqui é um, né Aqui é o dois, três, quatro, cinco, sei lá Seis, sete É como se fosse um cofre, né Digamos assim Uma coisa útil pra cofre, né Streetlight metal is less shiny and more rusty Ok Streetlight, que negócio que a gente usou Que eu usei pra você no nosso... no nosso Alpha 15 Não é... é menos brilhante, né Mas é um pouco mais... é... Rusty, né Um pouco mais... é... Ah, esqueci a palavra É... carro, né Como se você pega o carro... o metal, né Que ele fica um pouco acabado, sabe Um negócio assim, acho que vocês entenderam Increase stack size of my resource like rocks É... aumentaram o tamanho da stack, né Como... de coisas como... como por exemplo As pedras, né As calipers não são mais necessárias pra craftar ammo, né Ah, materiais, né A caliper não serve mais pra você fazer munição E bullet tips não serve mais pra você fazer munição E bullet tips não serve mais pra você fazer munição E bullet tips não serve mais pra você fazer munição Você não precisa mais de perk pra fazer bullet tips e materiais similares, né E você não precisa mais de calipers pra fazer munição Legal Improved sniper zoom animation Expanded scout Isso aqui é uma... né A mira, né A sniper agora tem uma animação Nem tinha... nem tinha... né Mas enfim Era só você minerar pra frente, né Tá, 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 tá O zoom, né Da arma Agora tem uma animaçãozinha Indo pra frente Provavelmente, né Sei lá Expanded scout Slipper group With the new radiated Feral zombies Isso aqui é o zumbi scout Aqueles que faziam aquelas wandering hordes Pode ser que agora tenha feral e radiated zombies Meu Deus do céu, ferrou Made sandstorm Effect more grainy Vai estar um pouquinho mais... Como é que eu posso dizer? Eu vou colocar desse jeito bem tosco mesmo Granulado, né Cheio de bolinha assim na tela Pode ser que... Pode ser não, né As sandstorms agora... Vai ter sandstorms pelo jeito, né Mas elas são mais grainy Desse jeito, né Fizeram o... BAMS NO SMOKE A BIT MORE NOISY Praticamente a mesma coisa que isso aqui Tão... CITY STREET Eu tô lendo isso aqui, tá Vou topar num negócio que é mais legal The car is not simply labeled Sedan Os carros agora são nomeados como sedã E não como carro X e carro Y Rain, sky and fog when raining Melhoraram, né O fog e o céu quando estiver chovendo Stainless steel texture is bigger and better Melhor, né Textura das águas Eu já mostrei pra vocês em vídeo isso aqui Inclusive Em vídeo não, né Mas com prints, né Da tela Com relação à água Shipping, loot crates Uses a standard texture in all Informar via loot distribution Se você saber Que uma caixa pode dropar mais loot Outras não Level text on requirements to player level Wood metal desks Repair class Repairing, né Repairing, não Repairing a block Is cheaper than building it new É melhor, né Você reparar um bloco Do que você construir um novo Ou seja É meio óbvio, né É Bom, na verdade não é óbvio, né Na verdade isso aí é uma coisa que acontecia de fato Se você pegava um Um bloco de concreto E reparava ele Todo Custava 10 blocos, né Se ele tivesse com 1 de vida E você reparasse ele até o 100% Custava 10 blocos Agora custa 5 Digamos assim Eles tiraram Os hornets Aquelas abelhas Aquelas vespas Tiraram elas E colocaram as vultures E os outros animais também Só que eles tiraram as hornets Eu achei que eles deveriam deixar Porque dá uma distinção Tem mais zumbis Eu comentei isso inclusive no vídeo que eu fiz Quando eu tinha feito Mas eles tiraram, né Não sei porquê As pistolas E as shotguns São Bem Bem retas, né Digamos assim Quando atiradas do hip É Ou seja Só se você tiver com a 12 Você acabou de pegar a 12 agora Ao invés de clicar com o direito Pra colocar na sua No seu olho, né Pra você conseguir minerar direito Ou minerar Pra você conseguir mirar direito, né Incluindo os rifles São Ao contrário, né São piores Quando você atira desse jeito Você vai encontrar menos loot Nos zumbis É melhor É mais fácil você encontrar As armas completas Do que você encontrar As partes de armas agora, né Legal, né Beleza Os ângulos dos carros Agora se juntam, né Com os terrenos Blown weapons Have wider crosshairs Bow Bow Now Sail Loose guns Blablabla MP5 When I can't Iron side Is more snappy Ok Increased fire rate Of the lightning pistol And animation speed Você pode conseguir atirar mais rápido Com as pistolas 9mm E assim como as suas animações Assim que os corpos mortos Assim que você mata um zumbi Eles não se viram nos blocos Assim que eles caem no chão Increased fire arm durability Vai 25% Agora você consegue atirar mais Com as armas 25% a 40% De vezes mais Night vision effect Que eu já mostrei pra vocês Que ficou muito Muito bom Lembrando que o night vision Agora é a coisa que você quer Lembra aquele night vision Que você pegava e dava scrap Que era uma porcaria Pois é Agora é bom você guardar Porque senão você vai chamar a atenção Dos zumbis E você vai se ferrar Os zumbis Feral Agora eles spawnam Spawnam na wasteland Que é aquele negócio Não ambiente queimado É o ambiente todo destruído Eles conseguem spawnar Agora de boa E conseguem sobreviver A noite inteira E serem ativos Durante o dia Ou seja Se um zumbi estiver lá Spawnou na noite Ou spawnou no dia Ele durou até a noite E voltou no outro dia Eles não despawnam Eles continuam no mesmo lugar Quando você Colhe Uma semente Que está pelo menos Com uma Um growth stage Eles devolvem pelo menos Uma seed Antigamente não dropava nada Eu até perdi Eu já perdi várias vezes As coisas assim As tochas Agora você consegue fazer Com o animal fat Não precisa mais Do cooking pot Para fazer Torches and candles Can be placed on walls And walls Todas as tochas Que você coloca Na parede Ou velas Que você coloca Atrairão zumbis Legal Hit value Isso aqui é o do hit Que eu falava pra vocês Foi diminuído 25% Nas forjas E campfires Ajustado O trader Secret stash Os inventários Do secret stash Todas as munições Agora são Tem o texto de Ammon Ou seja Agora você pode Procurar por Ammon E não mais 762 12 12 Gauge Essas coisas Agora se todas elas Se você colocar como Ammon Você vai encontrar Uma lista inteira Das munições Agora você dropa O item no chão Não apertando Q Mais Mas você apertar O G Porque o God Mode Foi mudado Para o Q Você não pode mais Investir pontos No MISC Crafting Skill All campsites And army locations To use camon And other patterns And other paints For variety Two large campsites Are now Army campsites Todos os Campsites Que tinham na coisa Agora são todos Do exército Ou seja Armas Armas e armas A madeira Foi diminuir Um pouco Ao invés de você pegar 500 madeiras Por árvore Agora você vai pegar Mas sei lá Mas 400 E o valor Do combustível Vai durar Ou seja Uma log Ao invés de durar 10 minutos Vai durar 20 Por exemplo Não que vai ser isso Aumentaram a vida Da workstation Que você não pode Quebrá-la mais Sem querer Cooking Steals Aquele negócio Que a gente sempre fez Que a melhor comida Que tem É mais caro agora Porém Mais recompensante Mais recompensador A cura Por comer comida Foi reduzida De forma geral Ou seja Pior Difícil Parece que você Começa o jogo Agora com Uma Clean Stone Que é pra você Conseguir pegar E ter a habilidade De pegar Alguns outros blocos Não entendi direito Mas beleza A gente vai ver na hora Arrumado Melhorado Arrumado No caso Agora os Running Shoes Podem ser Scrapped Tem tudo isso aqui Pistol skill does not make clear That it seems cover revolvers Aham Ah bom Vocês podem ler Tudo isso daí Só fix Mesmo Só melhorou Uma coisa que tinha bugado Missing Accuracy Range Stat Blá 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 Rock Launcher Effective Blá 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 Using Ball Resulting Ah Algumas vezes usando O Arcon Ele O jogador podia ver Coisa 16 15 a 16 Blá 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 Animals Blá 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 Tem bastante Coisa aqui De fix Ah A gente já está No finalzinho aqui já Vamos lá Game Settings Command Line And Command Console Allow override listing language With the men's language Pode adicionar Esse comando aqui E trocar pra linguagem Que você quer Pro idioma Launcher switch For exclusive screen mode Isso aqui é pra você Deixar o jogo Maximizado ou não Provavelmente Allow Is he to be put In debug mode Você pode colocar agora Esse negócio Que é anti-cheat Call seu command Visit map To generate chunks Minimap contents Isso aqui é legal É Um comando no console Visit map Pra gerar Pedaços Ou Minimap contents Acho que provavelmente Pra adicionar minimap Os quadradinhos Os minimap markers Sei lá Console command Give quests Print a list of available quests If not given Also preventing an array Você vai dar esse comando aqui Você vai dar esse comando aqui Você ganha uma quest Basicamente Ou todas as quests Que você consegue fazer Se nenhuma estiver Ativa Digamos assim Print IP of client Logon connect Toda vez que um cara Se logar Se juntar num servidor Vai aparecer o IP do cara Que é bom Inni support Pode ser que você Locations Inni save Que foi No save In games É isso aqui é legal Agora os saves Vão ser jogados Em um inni Ou você pode Loodar o jogo Num inni Você pode fazer Várias coisas Eu usava bastante Isso aqui Num servidor Do left4dad2 É como se fosse Uma coisa de configuração É bem legal Bem útil Isso aí Com um comando Você consegue fazer 500 comandos E com 500 comandos Você pode fazer Mais 500 Ou seja Com um bloco Com um inni Você consegue fazer Um mundo de coisas Os últimos dois Os últimos três Aqui Mod Isso aqui é Basicamente O que a gente Já usou Usava Não No negócio Da luz Da luz Não É Acabei de falar Um negócio Que é interessante Um medidor de luz Se você sabe Se você está traindo Bastante zumbi Ou não Legal Interessante Acabei de falar Sem querer Água e comida Aquele mod De água e comida Esse aqui você pode ver Não é muita coisa Não Rebroker Servers config Enem Spawn Mode Isso aqui é Coisas online Aqui Não Erros que Sabem Que existem Electric fences Do not Have Unique Booth Yet It's Coming Alpha 16 Ou seja As fences Elétricas Os Grades Elétricas Vão ter Uma melhoria Um efeito Digamos Assim O cheiro das coisas Não estão funcionando Com esse novo sistema De stealth Mas Eles vão verificar Isso no Alpha 17 Isso aqui é Um problema Toda vez que a gente Vê um bicho Um animal Que vai querer te matar Por exemplo O urso Eles Correm atrás de você Os bichos Correm atrás de você Você viu O urso é isso aqui O urso é isso aqui Você é isso aqui Aí agora Quando eles te viam Eles iam correr Atrás de você Certo Aí chegava Depois de um tempo O urso parava E você conseguia correr Atrás dele Você conseguia correr dele Agora não Agora Eles te viram aqui Ele vai seguir você Até Mais tempo Não até você morrer Mas até mais tempo Eles vão demorar Para eles estarem te vendo Para eles estarem Deixando de perder O interesse Em Sua posição Ou seja Em você Vem galera Bom Já vou criar Categoriazinha lá Do Alpha 17 No 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 Youtube Aí Ou Alpha 17 Alpha 16 Olha aí Eu já falo do Alpha 17 Eles falaram bastante Do Alpha 17 Até né Provavelmente Tem alguma coisa a ver Com o cellulments Cellulments São Acapamentos São Grupos De pessoas Ou seja Pode ser que tenha Bastante Pode ser que Que esteja Bastante NPCs Aí No Alpha 17 Grupos De caça Grupos De NPCs Grupos De jogadores Cellulments Se você sabe O que é O Fallout 4 Que é um cellulments Você sabe Que um cellulments É Se você jogou O Fallout 4 Inclusive Em especial Você sabe O que são Cellulments São Pessoas É Que Elas tem Suas casas Em determinados Lugares Lugares Espalhados Da cidade Por exemplo Considerando que Isso aqui é um mapa Bem Grande Você é Só Essa pontinha Essa bolinha Ou seja Um cellulments Uma quantidade De carinhas Aqui De NPCs Ali Uns carinhas Aqui Etc Aí você Como você é Essa bolinha Aqui Essa bolinha Aqui Você tem que andar Tudo isso aqui Para você chegar Nesse cellulments Você tem que andar Tudo aqui Para chegar Nesse cellulments Isso aí Basicamente é um cellulments É um acampamento Digamos assim Certo galera Bom É isso tudo por hoje Que a gente tem aqui Que eu tenho aqui Para vocês Do Alpha 16 Se vocês quiserem Saber Ler mais Ler a lista Completa Das melhorias Digamos assim Do Alpha 16 O que está vindo Para o Alpha 16 Vou deixar o link Na descrição Do vídeo Para vocês Se vocês quiserem Ler tudo Isso que eu li Bem superficial Levei uma hora E quarenta Para ler Essa desgraça Toda aqui E eu ainda Não li tudo Mas eu vou Estar lendo Tudo depois Acho que vai demorar Umas duas Três horas Para ler Esse negócio Todo aqui Mas beleza Para vocês verem Que realmente Foi adicionada Muita coisa Bom É isso aí Então galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De deixar Um like Nos vídeos Para vocês Auxiliando Fortalecendo A série Beleza E Novamente Alpha 16 Chegando Teve bastante gente Que ficou nervosa Porque os caras Falou que o jogo Ia lançar em março E o jogo Até agora Não lançou Já estamos em junho Mas Data prevista Para o negócio Acredito eu Que seja Para julho Do Alpha 16 Acredito que seja Para julho Ou final de junho Bom Enfim É isso aí Esqueçam de deixar Um like Comentar Favoritar O vídeo Se estivesse botando Favoritar ainda Compartilhar E se inscrever No canal Caso não for inscrito Lembrando Alpha 16 Chegando Beleza É isso aí Valeu Falou Um abraço E fui Até o próximo vídeo Tchau Tchau